O deputado Lincoln Portela foi eleito hoje o novo vice-presidente da Câmara dos Deputados. A gente falava há pouco com a Carolina Vilela, é uma eleição interessante porque ela marca ali um posicionamento da bancada evangélica, Cláudia, que faz parte da base do governo Bolsonaro contra candidatos como Flávia Arruda, que queria também esse cargo, que foi ministra de Bolsonaro até em pouco tempo, mas Lincoln saiu vencedor desse embate. Cláudio, boa noite. Muito boa noite, Felipe. Você notou bem, registrou bem. Trata-se disso, a vice, a primeira vice-presidência da Câmara dos Deputados pertence, com a questão de divisão partidária, proporcional ao tamanho das respectivas bancadas, pertence ao PL de Jair Bolsonaro, é por essa razão que cinco deputados do PL disputaram esse cargo. Então, é um cargo que não tem lá muita relevância, mas é ali, é o substituto, afinal de contas, eventual do presidente da casa. E o deputado Lincoln Portela, ele teve uma bela votação, foram acima de 280 votos, uma votação, não, perto de 240 votos, isso significa cerca de três vezes mais a votação que teve a deputada Flávia Arruda, que até há muito pouco tempo foi a ministra-chefe da Secretaria de Governo de Bolsonaro. Não se pode dizer ali que há, como é que eu diria, havia mais candidatos bolsonaristas ou menos bolsonaristas, todos estão no partido do presidente da República e, portanto, todos habilitados estavam nessa disputa. É preciso lembrar que o deputado Lincoln Portela é o antigo aliado do presidente e fundador do PL, que é exatamente o deputado Valdemar Costa Neto. Essa é uma seara na qual o presidente Jair Bolsonaro, até de maneira inteligente, não se meteu, porque a tendência era ele se dar mal se fosse se meter, e que foi deputado federal durante 28 anos, não é, Felipe? Achou prudente se manter distante dessa disputa, porque, afinal de contas, eram apenas aliados que participavam dela. A primeira vice-presidência será entregue, ou está entregue agora, a um deputado mais respeitado do que o anterior, entre os seus próprios colegas, não só pelos seguidos, os múltiplos mandatos que já exerceu, ou também por uma liderança natural do deputado Lincoln Portela em relação ao... junto aos seus colegas, não é? É, portanto, uma eleição que deverá, inclusive, acalmar ou levar paz à mesa diretora da Câmara dos Deputados. Levar paz à mesa diretora da Câmara dos Deputados já é um patrimônio tanto para uma pessoa, porque essa mesa, de vez em quando, tumultua. Agora, é aquilo também que a gente falava há pouco com a Carolina Vilela. Quando define, quando o presidente da casa tem liderança e define a pauta, é tudo com ele, não adianta todo mundo se rebelar, porque ali tem uma caneta forte, o poder da caneta do presidente do Senado e da Câmara, o presidente da CCJ também tem muito poder, é bom lembrar, das duas casas, mas ele é um poder grande, não é, Cláudio? É, ele... o deputado Arthur Lira, ele tem muita liderança, ele exerce mesmo essa liderança e toda a autoridade que o cargo lhe confere. Você vê que são estilos muito diferentes, né? O presidente da Câmara e o presidente do Senado. O presidente do Senado tem uma imensa dificuldade, uma enorme dificuldade de tomar decisões, de fazê-las cumprir e exercer liderança, não é, e, afinal de contas, dar um soco na mesa e dizer, olha, quer saber, essa decisão é só minha e eu tenho que ter coragem de adotá-la. No caso de Arthur Lira, você viu que ele agiu rápido e sem nenhuma desdiversação, ele simplesmente é o seguinte, declarou vagos os três cargos na mesa diretora de deputados que trocaram de partido e, portanto, isso está no regimento interno da Câmara. Se houve uma troca de partido, o deputado eleito para compor a mesa diretora perde o cargo. Foi o que aconteceu com esses três, inclusive com a deputada Marília Arraes, que foi do Partido dos Trabalhadores, ela saiu do PT por brigas internas para se filiar ao Solidariedade e também perdeu o seu cargo na mesa diretora. Ela é uma boa deputada, deputada bastante atuante, etc. Isso não tem a ver com punição, não tem a ver com nada, tem a ver com regimento, O ex-vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo, ficou ali com aquela conversa mole de que estava sendo punido e, na verdade, era porque ele faz oposição a Jair Bolsonaro. A oposição do deputado Marcelo ao presidente da República não tem a menor importância, a mais mínima importância. Portanto, seria valorizar muito o papel desse deputado se tivesse sido essa a intenção. Mas não, simplesmente o presidente da Câmara teve a coragem de cumprir o regimento. Imagina, quando a gente tem político, tem que ter coragem para cumprir a lei. Está feia a coisa. Bom, conosco o deputado Lincoln Portela, inclusive, Cláudio. Vamos aproveitar aqui para conversar com ele. Deputado, obrigado por conversar conosco. Tem sessão em andamento. Imagino que o senhor esteja com um olho na sessão e outro nessa conversa com a gente aqui. Mas muito obrigado por conversar conosco. Parabéns aí por essa vitória. Muito obrigado. Um prazer muito grande estar com todos vocês. Foi, de fato, uma vitória que eu nem esperava. Em 24 horas, eu me tornei primeiro vice-presidente da Câmara. Coisa que, realmente, quando eu saí para votar, eu nem pensava. Cláudio, qual é a tua pergunta aí? Deputado, parabéns pela vitória. Muito expressiva, né? Eu fiquei muito impressionado com o número de votos que o senhor somou ao final dessa disputa. Uma disputa com correligionários do PL, né? E, portanto, não houve propriamente uma briga. Mas houve uma disputa ali democrática. Mas falou-se muito que o senhor representava ali interesses contrários ao do presidente Bolsonaro, que ele tinha outras candidaturas, preferia outros nomes. Houve isso mesmo ou não? Ou tudo não passou de fake news? Na realidade, o presidente Jair Bolsonaro não se envolveu na disputa da primeira vice-presidência. Alguns correligionários ficaram com o major Vitor Hugo, outros correligionários do presidente Bolsonaro ficaram comigo também. E nem tão pouco agora, quando outros quatro parlamentares também saíram avulsos para a candidatura, o presidente Bolsonaro se manteve isento nesse sentido, deixando que os partidos ou que o partido decidisse da melhor maneira. Em que faixa o senhor pretende atuar dentro da mesa? Porque a gente falava há pouco, o poder do presidente é muito grande. Claro, o vice-presidente, o primeiro vice-presidente substitui Arthur Lira. Mas, além dessa substituição, tem alguma faixa que o senhor pretenda trabalhar aí? Não, na realidade, como o primeiro vice-presidente, eu nunca me esqueço de José Alencar, que foi vice-presidente da República, num dos governos passados, do nosso partido. Ele dizia o seguinte, o vice tem o poder de dizer sim, senhor. O vice tem o poder de ficar debaixo da orientação do presidente da casa. Então, vamos ouvir, vamos conversar, estar prontos para administrar alguma coisa que for necessária, vamos estar prontos para dirigir, caso ele queira, as sessões do Congresso. Geralmente, o primeiro vice-presidente costuma fazer isso. Às vezes, algumas visitas institucionais, receber institucionalmente alguns grupos importantes da magistratura, grupos do trabalho, da área da economia, trabalhadores, trabalhadoras. Então, nós estaremos abertos dentro daquilo que o presidente coordenara. Eu quero andar bem afinado com o deputado Arthur Lira, que já é meu colega de trabalho aqui já há muitos anos na Câmara. Cláudio. Deputado, eu ouvi, deputados, assim, como é que eu diria, uma reação aliviada com a sua eleição, por considerar que o senhor, com a sua experiência e liderança inquestionáveis, o senhor levará paz à mesa diretora da Câmara, porque, de vez em quando, ali havia alguma conturbação, sobretudo em razão do papel exercido pelo seu antecessor. O senhor acredita nisso? A mesa diretora precisa de paz mesmo ou está tudo pacificado? Não, na realidade, eu não vejo a mesa diretora dessa maneira. Às vezes, um debate mais acalorado no meio político costuma acontecer, mas é um debate sempre no campo das ideias. Agora, eu fui presidente da Comissão de Legislação Participativa aqui na Câmara dos Deputados, fui líder há alguns anos e sem como, também no momento mais difícil, saber buscar entendimento, buscar consenso. Eu me lembro de La Fontaine, que dizia que paciência e tempo dão mais resultado do que força e raiva. Entendo também que o processo da naturalidade, diga-se de passagem, a palavra processo na área do direito, um dos seus significados é ir adiante, processare. Então, vamos procurar processar a naturalidade das coisas através de um convívio, através de ouvir bem. Eu penso que líderes da casa devem procurar ouvir bastante o sentimento da casa. Então, se Deus quiser, eu estarei lá para ouvir os sentimentos dos mais diversos possíveis. Os sentimentos da esquerda, os sentimentos da direita, os sentimentos do centro, porque apesar de eu ser da linha, da base do governo, eu sou um parlamentar que agora é eleito para poder estar conversando, dialogando e trazendo entendimento com todos os pares, sejam eles de esquerda, de direita ou de centro. Deputado, está sendo analisado nesse momento o projeto que limita as alíquotas sobre combustível, energia e comunicações, a 17%. Pelo que o senhor está acompanhando, vai a votação? Arthur Lira consegue colocar em votação esta noite esse projeto? Segundo o que ele me disse, ao sair da mesa, eu estive na mesa, ele se levantou para que eu presidisse um pouco. Segundo o que ele me disse, há um acordo entre as principais lideranças ou entre a maior parte das lideranças da Câmara para que esse projeto seja votado. Apesar de fazer uma avaliação, eu faço uma avaliação que tem algumas nuances ali que, por certo, deverão ser dirimidas se já não foram nessa altura do projeto. Mas eu penso que ele quer votar hoje. Se faltar alguma coisa, ele, por certo, vai arrematar amanhã. Deputado, o senhor está no sexto mandato. Que beleza, né? São seis mandatos consecutivos do deputado federal. É claro que o presidente da Câmara também é muito experiente como parlamentar e sem contar a liderança que ele exerce com todo o vigor. Mas eu gostaria de saber o seguinte, o presidente da Câmara está prometendo também a votação de reforma tributária. Estamos no ano eleitoral, ali no final do mês de maio, tudo muito em cima do laço. O senhor acredita que ainda neste semestre teremos uma reforma tributária de fato aprovada? Acho que perdeu... O senhor nos ouve, deputado? Não, não. Acho que o deputado perdeu... A gente perdeu o contato, Cláudio. Ele estava ali ajustando alguma coisa, aquelas coisas, Cláudio, quando a gente bate algum botão ali do computador e fecha os canais. TV ao vivo. TV ao vivo tem essas coisas também, né? Exatamente isso. Vamos ver se a gente ajusta ali. Exatamente para perguntar a respeito dessa questão da reforma tributária. Agora, pela maneira como ele fala, é pacificação da mesa mesmo, né? Aquilo que você estava comentando, né? Pela fala dele, pela maneira que ele se expressa, lembrando na José Alencar. Então... É. É um político mineiro, assim, na essência, né? No que há de muito positivo da política mineira. Isso é bom também. Ele é pastor evangélico, é líder evangélico, tem a fala fácil, né? E muito bem construída. Tem uma boa relação com os deputados. Tenho a impressão que o papel a ser desempenhado pelo deputado Lincoln Portela na primeira vice-presidência da Câmara será mesmo muito positivo. E disposto a conversar com todo mundo, né? Deixou claro que é da base governista, mas vai conversar com todo mundo. Não tem por que ser diferente mesmo, né? Mas deixou claro isso, né? É, isso faz parte. Parte, inclusive, da história dele, né? Ele tem uma história mesmo de boa convivência com todo mundo. Fala com todas as pessoas sem a menor dificuldade. E tem, portanto, assim, uma certa autoridade do, digamos, de um irmão mais velho, né? Seis mandatos do deputado federal. É muita coisa, né? Não é brincadeira, não. Eu fico muito impressionado quando eu converso com parlamentares longevos, assim. Porque eles dão demonstrações reiteradas, não só de paciência, né? Que é necessário para o exercício dessa profissão tão difícil da política, mas também muita competência em renovar cada um dos seus mandatos. Bom, a gente não conseguiu restabelecer o contato e ele está lá também na Câmara com esse projeto em votação. Tem que ficar de um olho também, porque ele já substituiu uma vez a Arthur Lira na mesa, claro, ali como uma homenagem na eleição, né? Mas pode, a qualquer momento, ter que ir novamente, em função das negociações que são comuns em noites como essa, né, Cláudio? Tem que assumir a mesa de novo. Na tua avaliação, vai a votação, o projeto hoje, Arthur Lira, por tudo que a gente estava vendo ali na sessão da Câmara, vai colocar em votação. Pelo jeito, está tudo aguardado. Eu tenho certeza que vai. Se ele tomou essa decisão, ele tem liderança mesmo na Câmara e ele vai colocar isso, de fato, em votação. Eu queria trazer rapidamente, Felipe, o destaque muito negativo da justiça do nosso país. Com decisões adotadas em dois estados, um no seu, outro no meu. Ou seja, primeiro, vamos lá, pelo penduricalho que foi criado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, acrescentando até 10 mil reais de gratificação ou bonificação aos magistrados gaúchos, a 80% dos magistrados gaúchos, a título sabe de quê? E acúmulo de trabalho. Olha, Felipe Vieira merece muito mais do que eles receber uma coisa como essa. Cada um de nós, enfim, o acúmulo de trabalho é próprio do exercício de qualquer função, de qualquer função importante, inclusive na magistratura. É mais uma forma, mais uma iniciativa que a gente vê lamentável do setor público, avançando no nosso bolso para garantir privilégios e regalias para eles próprios. Com detalhe, né, Felipe, que gratificação, bonificação não é salário. Eles malandramente fazem essa interpretação para não sofrer a história do abate-teto, porque, afinal de contas, essa gente já recebe ali no teto salarial. Isso não passou pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, né? Não teve ali... Exatamente. Então teve votação, o que está causando ali uma grande repercussão em termos de Rio Grande do Sul. Conversava hoje com o deputado Fábio Osterman, está indignado e vendo o que pode ser feito nessa questão desse penduricalho aí por acúmulo de trabalho. Mas, às vezes, passa pela Assembleia Legislativa e constitui algo igualmente condenável. Foi o que aconteceu no meu estado, em Alagoas, né? A Assembleia Legislativa aprovou uma pretensão a um pleito, digamos assim, da Justiça do Estado, simplesmente criando uma licença-prêmio de 60 dias para as suas excelências. que podem exercê-los, podem exercer essa licença-prêmio ou receber, ó, em dinheiro vivo. É disso que se trata uma decisão da Assembleia Legislativa lá de Alagoas. Os 60 dias de licença-prêmio, sem contar os 60 dias de férias anuais. É bom lembrar disso também, né? São dessas decisões do setor público que nos envergonham e, na verdade, não fazem jus ao respeito que a justiça do nosso país tanto merece. Cláudio, obrigado a você. Uma excelente noite. Para você também. Boa noite.